Música Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixlers E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse kit que está me gravando nesse momento Porque eu acho que ele é o melhor kit para vlog que alguém pode criar A câmera por exemplo está me gravando agora 4K a 60 quadros por segundo Mas ela também faz 1080p a 240 quadros por segundo E me dá a oportunidade de fazer controle manual de exposição Posso fixar a velocidade do obturador e o ISO Inclusive posso utilizar um filtro de densidade neutra variável Como por exemplo eu estou utilizando agora neste momento Ele também me deixa gravar em modos desaturados Para que eu tenha um alcance dinâmico maior Me permite utilizar microfones externos como eu estou fazendo agora Tem uma telinha frontal para eu conseguir me enxergar Tem uma estabilização incrível que não depende de gimbal É simplesmente com a câmera na mão Além de ser super leve, super pequenininho, super discreto E custa menos do que qualquer câmera DSLR ou câmera mirrorless Mesmo de entrada E é sobre isso que a gente vai falar hoje Está interessado? Vamos nessa Quando seus sonhos se caem no cedro e caem no cedro E caem no cedro E caem no cedro E caem no cedro Quinta-feira, 5K a 60 quadros Olha aí pessoal DJI Osmo Action Lançado em 2017 Se eu não me engano Câmera de ação Que eu converti num kit perfeito para se fazer vlogs Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem Aqui por esse ângulo Primeira coisa Aqui na base eu tenho um mini tripézinho Isso daqui é de metal Mas pode ser de plástico Eu deixei links na descrição de tudo que eu estou falando Este acessório aqui É um acessório daqueles típicos de GoPro Para que você possa aproveitar a conexão da GoPro E conectar num tripézinho Aqui pela base Eu mostrei para vocês Aqui em cima a gente tem um microfone shotgun Isso daqui é o Rode VideoMicro Mas existem outras marcas mais baratas Que vão funcionar da mesma forma Detalhe que eu prendo o cabo dele aqui Bem na base Para evitar que esse dead cat Que são esses pelinhos Fiquem aparecendo na lente Na hora que eu estou gravando Então prender o fio aqui atrás Ajuda com isso Então vou soltar ele aqui nesse momento E vou tirar o microfone Mas enfim Qualquer microfone shotgun Mesmo os mais baratos do que esse Vão funcionar também Aqui em cima Eu tenho um acessório Que eu comprei da Ulanzi Vocês estão vendo aqui É onde eu apoio o microfone Ele é meio difícil de tirar Mas ele se conecta Na capinha Que já veio com o Osmo Action Essa capinha aqui Eu não comprei a parte Ela já veio Todo mundo que compra o Osmo Action Tem essa capinha E aí esse acessório aqui Para colocar o microfone Se acopla direto na caixinha E eu também investi Neste adaptador de microfone Esse daqui é o único que serve Para o Osmo Action Não adianta tentar outro Eu deixei o link dele na descrição Só este adaptador aqui funciona Para conectar um microfone externo No Osmo Action E aí a câmera Que está aqui dentro Tem esse tipo aqui de lente E o que mais legal É que você pode tirar A lente original Que veio na câmera Aparece aqui desse jeito E aí você pode substituir Com isso que eu coloquei aqui Que é um filtro De densidade neutra variável Está vendo? Você mexe aqui Funciona como se fossem Óculos escuros Para a sua câmera E aí num dia muito claro Para você deixar A sua velocidade do obturador E o seu uso fixo Você controla A luz sua luminosidade Através aqui Desse filtro de densidade neutra variável Super pequenininho Super leve Recomendo que você Compre pelo menos Umas duas baterias extras Porque a bateria Não dura muito Mas com três baterias Já vai ser suficiente Para você conseguir Gravar o que você quiser gravar Passar um dia inteiro Tranquilo com ela E aí na hora de editar Talvez tenha que fazer Uns proxies Porque os arquivos Da DJI Para drone Para Osmo Pocket Para Osmo Action Às vezes dão um pouquinho Mais de engasgada No computador Mas nada que fazer proxy Não resolva Mas é isso daí Essa é a minha recomendação Para o vlog Para o kit para vlog Mais leve Mais simples Mais barato Até Com relação A qualidade Custo Benefício Que alguém pode comprar Em 2021 E se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Beleza? Clica no sininho Para ativar notificações Me deixa um comentário Me deixa um link Vê os cursos Que eu tenho lá embaixo Na descrição Eu acho que vocês vão gostar E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Fui